Bom dia, meus amigos do Logo 18 Rodas. Vamos continuar a nossa jornada em mais um vídeo. Estamos em Babi, pessoal, e vamos comer aqui no restaurante. O que é o nome do restaurante? Kebabiti. Kebabiti. E estou autorizado a mostrar a cozinha. Vamos embora. Faz aí o queimazão aqui. Olha só que vai vir. Habib, como é você? Olá. Habib, como é você? Ah, olha só. Olha o que nós vamos comer aqui. Olha só a maravilha. Muito bom, o bagulho do lixo, né? Só trabalhando na cozinha, rápido e direto, aí sim. Conhecemos, dona que autorizou. Thank you very much. Cuidado aqui, ó. Vamos comer agora. Agora é a hora de comer. Olha as cores dos cremes. Isso aqui no meio é homos. O meu guia sabe o que seria o rosa aqui. Creme rosa, branco. Muito. Acho que parece que é azedo. Não sabe o que é o rosa aqui. Ó, o creme é alguma coisa... É a maçã. É, com certeza, para comer com pãozinho. Bem forte. Uma curiosidade aqui, ó. O meu guia e o motorista começaram a comer o homos e as outras coisas aqui sem pão. Eu falei, mas não come o homos com pão. Eu falei, algumas pessoas comem sem pão e com pão. Achei superinteressante. O que você disse? Sim. Algumas pessoas comem sem pão, certo? Sim, e algumas pessoas comem com pão. Com ou sem pão é normal. Algumas pessoas não comem com pão. Ó, a maioria das pessoas come sem... Como eu e o driver. Sim. Nós não estamos comendo com pão. Ó, eu ia comer o homos todo puro aqui, ó. Vou até experimentar. Mando pra mim aqui, ó. Pra dele. O que é isso? Você sabe? Tá bom, tá gostoso. Tô morrendo de fome. Passamos o dia inteiro andando já. O amarelinho aqui, ó. Aqui do meio é uma maravilha. É fruta. Tem mango aqui misturado. Tem manga, né? Maravilhoso. Parece uma saladinha de fruta esse daqui. Pô, esse vídeo aqui tá de refeição. Chegou o pão. O cara viu que eu tava querendo o pão. Trouxe um pão especial. Tá quentinho. Comer com ombro. Hum, quer um? Vou comer isso daqui, ó. Chegou. 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 Vamos tirar, vamos tirar. Wow. 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 Oh, que crítica. This is a festival, ó. Oh, my goodness. What's this? Vamos lá, molha o tomatinho. Good. Uma coisa super engraçada aqui. Eu tava botando arroz em cima do pão pra eu comer aqui no quarto. Ele falou, não, pega no garfo direto mesmo. Iraque Whey. Sabe qual que é o Iraque Whey? Manda. Não. Aqui, ó. Pra mim tem o garfão mesmo aqui. Vamos lá, mano. Vamos lá. E, ó. That's what it's better. Aê. No, no. Don't need it. Não é pra usar com prato, é direto mesmo. O dono do restaurante quer tirar uma foto comigo. Que honra aqui. Ahlan, mas ahlan. Beleza como o al-arabo. Excelente food, excelente food. E aí. Ahlan, amigo. O que é o nome que você falou de nós? Ahlan, mas ahlan, amigo. Nós doutoros de todo mundo. Que eles vão se apresente para o Iraque. A cidade de salão e o amor, insha Allah. E ahlan, mas ahlan, amigo. E eu espero que eu vim a volta. Inshallah. 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 que o Rousseff falou que o seu brasileiro então é outro cartão de visita vamos preparar para a foto aqui vamos preparar para a foto continuando a nossa caminhada depois do almoço estou num lugar onde muitos acreditam que o profeta Abraão nasceu aqui nosso patriarca e muitos chitas aqui fazendo excursão encontrei excursão de muçulmanos do Paquistão e agora tem outra turma aqui também que não sabemos de onde ele é ainda lembrando que o profeta Abraão também tem pessoas que falam que nasceu na Arábia Saudita e muitos acreditam que ele nasceu aqui nesse lugar, nessa mesquita aqui o pessoal está rezando e lembrando que o Corão é em árabe e não pode traduzir porque está em versos então a pessoa deve estar falando em árabe e o pessoal tentando repetir vamos conhecer outro profeta esse é o local onde muitos acreditam que o profeta Abraão nasceu o local de nascimento do profeta Abraão como eu falei aqui nosso amigo What's your name? Kassim Kassim do Paquistão de Lahore eu já estava conversando com ele aqui falando meus planos para ir no Paquistão mostrando meu roteiro que está anotado Paquistão com o Jengavá como o Jengavá sim para poder chegar perto dos deuses e o deus ficou muito bravo com todo mundo e inventou mais de mil línguas que ninguém ia se entender com nada lógico é um resumo essa história mas pelo fato de que realmente arqueologistas não conseguem achar um lugar uma posição mas os rumores são aqui que a torre de Babel era nesse ponto então esse é o ponto então eu falei bem perto da Gopal que está ventando e esse vento está quente pessoal está batendo o vento mas imagina aquele vento de fogão quando saiba o forno assim que está então está aí onde é suposto ser a torre de Babel os arqueólogos não tem comprovação então estamos na nossa fé completando sobre a torre de Babel eu tive que explicar para o meu guia sabe porque o cachorro entrou na igreja ele falou eu não sei porque a porta estava aberta não tem ninguém nenhum segurança nada e o portão aberto então entramos aqui ele mesmo fala que nem ele sabe o que seria aqui antes então para muitos torre de Babel aí atrás grande felicidade uma boa caminhada pegando o ar aqui os restos da torre de Babel uhul valeu eu valho tudo verde aqui embaixo cara eu estou emocionado de vir aqui viu nós subimos e a turma toda do grupo do Paquistão veio atrás o pessoal não sabia que podia vir voltou aqui a torre de Babel o legal que o meu guia como é muçulmano foi explicar para eles sobre aqui ser uma torre de comunicação entre outras partes da Babilônia chegamos em Nassaf o nosso hotel chegamos em Nassaf o nosso hotel chama Granada estamos no Granada Hotel vamos fazer check-in no hotel uma coisa que você vê na cidade na Jave do Amunjá no sul você veja o vestimento das mulheres na rua excelente aqui no sul você já vê as mulheres todas de preto o véu a vestimenta de preto aqui o pessoal aqui já é predominação são chiítas, muçulmanos muçulmanos chiítas e eles usam a vestimenta isso daí das mulheres é preto você já vê o destaque a diferença o hotel aqui está com um jeito de ser bom pra caramba hotel em Nassaf hotel Granada vamos fazer o tudo quarto do hotel hotel na Jave hotel Granada ó banheiro reformado também acho que aquela coisa vai chegando longe das capitais o hotel vai barateando consegue pegar o hotel melhor ok é isso vamos vir aqui na Jave eu vou terminar esse vídeo ó isso daí ó vou deixar meu boa noite oficial muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo não k vai só k não que o o que o que o que o o o o Obrigado.